Olha lá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos juntos para conversar durante uma hora sobre um tema importante e atual, mas também do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o sistema penitenciário, sobre o sistema carcerário. Nós temos visto tantos problemas, um dos grandes problemas da segurança pública hoje no país é a questão do sistema carcerário. A gente vê falar muito de superlotação, de violência, do número de jovens cada vez maior que entra nesse mundo do crime. O que é que tem sido feito do sistema penitenciário? Como o sistema tem procurado trabalhar para reverter um quadro tão grave, que não somente aqui no Estado do Pará, mas é um quadro nacional. Nós vamos conversar sobre esses temas nesse programa de hoje. Como o programa é ao vivo, você pode ligar e participar. Quiser tirar alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, você pode ligar. Você sabe o número, está aí na sua tela. 4006-9200, 4006-9258. Você pode participar. E os nossos convidados para falar sobre isso, sobre o sistema penitenciário, é o superintendente do sistema penitenciário do Pará, o Major Francisco Mota Bernardes. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto tão sério e urgente como esse, né, Major? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, participar de um programa, de um cunho tão especial, principalmente quando se trata de um assunto que é problema a nível nacional, a questão penitenciária. Participar desse processo de construção de um sistema penitenciário melhor no Estado do Pará é uma luta diária e incansável. E entendo isso como uma missão, procurando desempenhar da melhor maneira possível. Nós estamos aqui para responder, no que for possível, todas as demandas. Ok. Então, uma alegria tê-lo aqui. E o diácono Ademir da Silva, que é coordenador da Pastoral Cacerária. Bem-vindo também, uma alegria tê-lo aqui, Ademir. Alegria é minha estar pela segunda vez. Eu agradeço também o convite. É um prazer estar nesse programa de grande audiência também para falar sobre essa causa que realmente é um problema crucial, como o Major colocou, em todo o país. Então, nós, igreja, governo, sociedade, caminhando juntos, podemos contribuir para que esse processo melhore cada vez mais. É justamente esse o objetivo também do programa, a gente conversar sobre esses temas para ajudar a sociedade a refletir e ver como juntos, todos trabalhando em parceria, a gente pode contribuir para tornar a sociedade mais justa, mais fraterna, onde todos se sintam bem. Esse é o objetivo. Eu queria fazer uma pergunta inicial ao Major, em relação a, quando a gente fala em sistema penitenciário, porque muita gente se atrapalha, falando somente de presídios, ou a gente fala de carceragem, delegacias, tudo de um modo geral, qualquer tipo de detenção que existe. É uma dúvida que muita gente se faz. Então, vamos falar um pouco antes, vamos falar de sistema de justiça criminal, que envolve todo o processo de prisão, julgamento e encarceramento. Quando se fala de sistema penitenciário, nós estamos falando de presos que se encontram custodiados em uma unidade do sistema penitenciário para esse. Mas também nós temos presos que se encontram custodiados em delegacias. Então, o universo de pessoas encarceradas é essa soma de presos que se encontram em unidade do sistema penitenciário e em delegacias. E nesse contexto, nós temos cerca de 11.500 pessoas encarceradas. Aqui, em todo o estado do Pará? Em todo o estado do Pará. Certo. Nesse 11.000, tem um número de mulheres, homens, uma diferença? Essa estatística, como é que ela se divide? Nesses mais de 11.000, os homens e as mulheres... Nós temos mais de 10% de presas, mulheres encarceradas. A grande maioria é do sexo masculino, que se encontra encarcerado. Nós estamos presentes em 18 municípios no interior do estado. São polos de atendimento carcerário. Temos 37 unidades em todo o estado. E atendendo com um número oficial de vaga de 6.525, havendo um déficit da ordem de 76%. Eu quero perguntar ao Ademir, né? Eu já tenho muita experiência na pastoral carcerária. Como é que você tem visto o sistema carcerário no país, de um modo geral, mas também no estado do Pará, em relação a isso? Quais são as principais problemáticas que você apresenta em relação a isso? Que você avalia, analisa em relação ao problema? O sistema carcerário hoje, no geral, tem uma natureza excludente muito grande. A gente tem visto muitos avanços. A questão da superrotação, como foi colocado, um déficit de quase 7 mil vagas. Também um problema crucial. A questão dos containers também, que já é uma herança antiga, né, Major? Porque os containers são extremamente desumanos. Aqui no Pará nós temos alguns, em Maituba especificamente. Então o problema do sistema carcerário hoje é sério. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê com um certo otimismo, que eu já estive conversando com o Major, e ele manifestou essa preocupação com a questão da humanização. Então a questão do sistema carcerário hoje é que ele deixa de ser excludente e passa a ser includente. Ou seja, através de trabalho de ressocialização, trabalho, lazer, escola, o preso se sinta motivado realmente a buscar uma nova vida. Que cada casa penal não seja apenas onde ele possa cumprir uma pena. Aquela questão da filosofia do vigiar e punir. Mas que a prisão não seja só uma segregação social. Mas que seja, acima de tudo, uma escola de reciclagem, onde ele possa ser preparado para voltar à sociedade. Esse que é o grande drama. Esse é o que é o grande drama. Essa necessidade, porque a gente vê que o número de pessoas que caem na reincidência é muito grande. Esse processo de ressocialização do preso, de como esse preso é acolhido pela sociedade, de como esse trabalho no sistema penitenciário é feito para que essa pessoa que passou por esse processo consiga criar relacionamentos, criar atitudes novas, retornando à sociedade, não é, Major? Nós temos que desenvolver um trabalho que permita o reingresso, o retorno, a reinserção dessa pessoa ao convívio social legal. Muitas das vezes essa pessoa não teve assistência do Estado durante todo o seu período de infância, adolescência. E quando entra na juventude, na fase adulta, acaba se deparando com o Estado no seu último ponto, que é a justiça criminal. Faz parte também da ideia de reinserção, a questão de cidadania mínima, como, por exemplo, a retirada de um documento. Há internos que não dispõe sequer do registro de nascimento. Isso é o começo da reentrada dessa pessoa à sociedade, através de ações que visam educar, visam propiciar emprego, visam ter o atendimento à saúde, à educação, como um conjunto de direitos assegurados pela LEP. E nós temos a obrigação de fazer a garantia desses direitos. Quais seriam as principais prioridades na questão prisional brasileira e no Estado do Pará? Qual deve ser a atitude dos órgãos competentes para que essas prioridades sejam trabalhadas, se tornem mais eficientes? Segundo a opinião de vocês, quais seriam essas prioridades e como elas têm sido trabalhadas para ser revertido o quadro? É importante que a gente possa informar a quem nos vê e ouve que é um problema a nível nacional. O Brasil tem cerca de 500 mil pessoas encarceradas. Dessas 500 mil, apenas 300 mil vagas existem oficialmente. Logo, tem 200 mil pessoas em excedente, dos quais 60 mil estão em delegacias. 60 mil? 60 mil. Aqui no Estado ou quantos estão em delegacias? Na faixa de 1.600 pessoas em delegacias. O Pará tem o 11º contingente de pessoas encarceradas do Brasil. Com cerca de 11.500 presos. Sim. É importante se salientar que há que se trabalhar, primeiramente, a custódia, manter a pessoa encarcerada, mas também há de se trabalhar todas as garantias legais que visem assegurar essa reinserção social, que visem assegurar um processo de retorno ao convívio social pacífico dessa pessoa que se encontrou em conflito com a lei. Então, as ações são direcionadas nesse sentido, de resgate da cidadania e assistência social visando a reentrada na sociedade. Você quer completar alguma coisa em relação a essas prioridades? É, a prioridade, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo hoje, esse caos a nível nacional, ele é uma herança que vem se acumulando há décadas, é um efeito cumulativo. As casas penais que foram construídas até aqui não foram pensando nessa questão do processo e a socialização, foi pensando mais na questão punitiva, enfim. Então, essa questão da reinserção social é extremamente importante, tanto para dentro da casa penal, a pessoa que está lá dentro, o trabalho, o estudo, o lazer, só que a estrutura hoje das casas penais não permite, né, major, que a grande parte do pessoal trabalhe. A estrutura em si não permite até para uma questão de segurança. Agora, tem a prevenção nos três níveis, a primária, a secundária e a terciária. A prevenção primária é aquela que o major falou, a questão das políticas públicas em todos os níveis. Certo. E a secundária é a prisão e durante o cumprimento da pena. E a terciária é na preparação da volta dele à sociedade. Por exemplo, nesse particular, a gente está aí com uma parceria com a SUSIP, já foram realizados ano passado três cursos para geração de renda, também é SUSIP, pastoral carcerária e SENAC, justamente para familiares de presos e egressos. E temos mais três agora em andamento, que vai permitir a essas pessoas, vai beneficiar cerca de 125 pessoas, no sentido de contribuir para esse processo e a socialização. Então, essa parceria é muito importante. É fundamental, né? É fundamental, porque tem um detalhe, não basta só criticar, é preciso unir forças, justamente porque só fazendo isso, só unindo forças, é que a gente vai conseguir resgatar, minimizar esse problema. Por que, Major, essa questão, por exemplo, a gente tem visto, essa superlotação ocasiona uma, como é que eu posso dizer assim, uma situação quase impossível de ser vivida dentro desses ambientes, onde a pessoa, ao invés de ser trabalhada para melhorar no convívio social, ou então se resocializar para que, mais tarde, ele consiga contribuir para o bem da sociedade. Mas a situação real, muitas vezes, acontece que, por exemplo, o número de jovens, que a gente tem visto como a violência tem crescido, e como, mesmo dos presos nesses 500 mil, certamente se a gente for fazer uma estatística, o número de jovens entre 20 e 35 anos é muito grande, né? Como é que o senhor avalia essa situação dessa violência ter crescido nessa juventude e a situação atual do sistema carcerário, que muitas vezes não dá essa possibilidade de se trabalhar, como dizia o diácono também, de trabalho coletivo, situações que as pessoas possam melhorar a convivência social. Nós temos um sistema prisional que reflete a sociedade em que vivemos. Nós temos índices de violência que são altos, os jovens estão entrando, claro, da vez mais novos no mundo do crime. Isso tem o seu reflexo no sistema prisional. O Estado tem hoje uma nova política de enfrentamento ao crime. O trabalho integrado na Secretaria de Segurança Pública, com todos os seus órgãos, tem efetivamente conseguido diminuir, nesses dois meses, os índices de criminalidade. Esse tem um reflexo direto no sistema prisional. O combate efetivo à criminalidade faz com que realmente entre mais gente no sistema prisional. E esse círculo de entrada e saída é dificulta, é natural, mas entrando mais do que saindo, dificulta os trabalhos. Que seja o trabalho operacional, dentro de uma unidade prisional que sobrecarrega, que seja o trabalho de assistência. Eu vejo que nós temos que combater a violência. Sim, é um passo. Temos que associar o combate efetivo na área policial, que é, vamos dizer, ações na área sociais. Porque nós precisamos ver o problema da violência como não um problema de polícia. O problema da violência, ele traz consigo toda uma gama de problemas sociais que também devem ser atacados. Certo. Bom, o senhor começou no início do ano, trabalhando, segundo análise, avaliação, assim, dos principais problemas detectados no sistema prisional do Pará. Quais são os que o senhor destacaria nessa visão geral no estado do Pará? Quais são os principais problemas que existem atualmente? Eu destacaria, assim, de uma maneira muito visível a superpopulação cancerária. Quando você tem um excedente populacional de 76%, qualquer ação que se faça tem que ser redobrada a todos os critérios de segurança. Todos os protocolos, todos os procedimentos têm que ser redobrados. Fica muito difícil, mas não é impossível o trabalho. Nós trabalhamos, como eu falei, primeiramente na custódia. Estamos no passo seguinte, buscando todas as possibilidades de parceria para a reintegração desse homem à sociedade. Nós vamos dar uma pequena parada e vamos recomeçar logo em seguida. Para você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, dá uma levantada e depois volta, senta aí no sofá, na sala e continua acompanhando o nosso programa, tá certo? Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, conversando com o Major Francisco Mota Bernardes, que é superintendente do Sistema Penitenciário do Pará, e o Diácono Ademida Silva, que é o coordenador da Pastoral Cacerária. A gente está falando um pouquinho do sistema prisional brasileiro e aqui, no modo especial, aqui no Estado do Pará. As principais problemáticas, a superpopulação. E eu queria saber, com o Major, outra coisa que vem muito em evidência, outra situação, outra problemática que vem muito em evidência, é a questão do acúmulo de processos. Um dia desse, eu entrevistei aqui no programa, no Diálogo Aberto, a coordenadora do mutirão do Judiciário, que é a juíza Maria de Fátima Alves da Silva. Ela falou justamente desse trabalho que ela tem realizado, que o juizado tem realizado em relação ao projeto judiciário em dia, para justamente facilitar, reverter o quadro de um grande número de processos em... Eu queria saber um pouquinho o saldo e como atitudes como essa podem ajudar justamente nessa mudança do sistema prisional. Essa questão da demora processual ou não, fica difícil de se apontar com problema, causa. O certo é que, de alguma forma, interfere dentro do sistema. Porque é um sistema que funciona cada órgão ao seu tempo, com a sua atividade, com a sua responsabilidade. E se não há o julgamento do processo, se não há o avanço desse preso dentro de regimes, né, do fechado para o semiaberto, para o aberto e assim sucessivamente, há um entrave. Agora, o quanto isso hoje é responsável pela superlotação, eu não poderia afirmar, seria leviano, por não conhecer todos os processos e todas as fases que se encontram. Mas, o judiciário, o Celere, realmente ajuda muito na questão carcelária. Na questão, né. O Diaco talvez tenha dados também em relação a isso, porque a juíza dizia que conseguiu, né, durante esse trabalho do projeto judiciário em dia, conseguiu resolver várias situações que estavam, assim, em pendentes, em andamento. É, o mutirão judiciário, ele é muito importante, porque, por exemplo, até o final do ano passado, início desse ano, nós tínhamos mais ou menos cerca de 13 mil presos. Então, esse mutirão realmente conseguiu resolver a situação de 2 mil presos, quer dizer, diminuiu até consideravelmente, embora a realidade, quanto melhor reduzir, quanto mais reduzir, melhor. Então, esses mutirões são extremamente necessários. Agora, uma das causas também da questão dessa superlotação, além da morosidade no processo, é também o aumento da violência. A violência, e agora é importante, quando se fala de violência, não é só o ato praticado por aquele que é chamado a partir daí de meliante, de bandido, enfim, que é um termo que deve se evitar, mas é também que a violência, não é só a violência física, a violência é na exclusão. Por exemplo, teve um rapaz, ele estava me contando, um rapaz forçado, já tinha feito 3 ou 4 cursos, ele chegou numa empresa para fazer uma entrevista, quando, ele estava sendo muito bem atendido, estava tudo correndo para ser admitido. Quando ele falou que era um ex-presidiário, a senhora simplesmente mudou, mudou de cor e falou para ela, olha, para ele, Você fala assim, deixa o seu telefone estar aqui, qualquer coisa a gente procura, e até hoje não procurou mais. Então, quer dizer, nós, enquanto sociedade, também somos violentos a partir do momento que nós participamos desse processo de exclusão. Isso é interessante, porque a gente vê uma parte da sociedade, esperemos que um número pequeno, não acredita muito na ressocialização do preso, no que o preso mude, o comportamento realmente se insira nos padrões normais da sociedade. E esse tipo de trabalho que é feito com a posta oral carcerária, mas também outro tipo de parceria que a gente vai conversar aqui, essa coisa dificulta justamente esse reinserimento do preso. Que tipo de atitude, de comportamento o sistema prisional pode fazer para ajudar a sociedade a ter uma visão mais positiva em relação a esse reinserimento do preso? Eu vou responder a pergunta, mas no sentido inverso. Certo. É o que a sociedade pode fazer para ajudar o sistema penitenciário a inserir essa pessoa na sociedade. Certo. O que tem que se ter em mente é que qualquer pessoa que entre no cárcere, um dia ela vai sair. Sair melhor ou pior é uma responsabilidade que nós temos que ter, um compromisso de sair melhor. Pior seria se não tivesse essas ações de reinserção. Contudo, cabe a todos nós, a sociedade como um todo tem sua parcela de contribuição nesse processo, porque ele vai voltar para a sociedade. E nós pretendemos que ele volte de uma maneira melhor, conscientizado da sua importância social, conscientizado da questão de obediência legal. Então todos nós somos responsáveis nesse trato. Isso é importante porque é uma parceria onde toda a sociedade, todos os órgãos competentes têm uma responsabilidade, o sistema prisional, para que ajude aquela pessoa a mudar de mentalidade, a mudar de sociedade para acolher esse egresso do sistema prisional. E depois cada pessoa, cada ambiente dos vários trabalhos, como você dizia aí, não é, Ademir? É, inclusive tem até um detalhe importante com essa questão da participação da sociedade. A gente vê, por exemplo, aí na SUZIP tem lá o DAI, que é o Departamento de Assistência Integrada, que trabalha com a casa do egresso, que é a reinserção social. Então as pessoas podem procurar informações e cada uma, de uma forma ou de outra, procurar ajudar. E como se daria essa ajuda? A primeira questão, não rejeitando o egresso. A segunda questão, vendo cada um o que pode fazer. Por exemplo, você é empresário, você é empresário, enfim, que está nos assistindo, o Dr. Claudio Rendeiro está coordenando um programa aqui no Pará, o projeto começar de novo. Começar de novo. Então, poxa, vamos procurar conversar, inclusive já esteve aqui. Esteve aqui também, falado justamente. Procure o Dr. Claudio Rendeiro, conversem com ele e cada um pode pensar, o que eu posso fazer para ajudar alguém a começar de novo? Eu estava um dia passando ali no bosque, o sinal fechou, veio um rapaz, para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes não acreditam na recuperação do preso, o rapaz abaixou assim no vidro do carro e veio para mim e falou assim, eu pensei que ele vinha oferecer água ou refrigerante. Ele veio para mim e falou assim, olha, cadeia nunca mais. Ou seja, ele quis dizer para mim, eu estou aqui, sol e chuva, vendendo aqui, me sacrificando, mas eu não quero voltar para a cadeia. Agora, essa palavra que eu passo agora para os seus telespectadores, é justamente isso. Muitos presos, muitos regressos, tensionam isso, cadeia nunca mais. Mas muitas vezes, com a minha rejeição, eu posso estar contribuindo para ele retornar. Quando eu fecho a porta para ele, eu posso estar abrindo as portas da prisão para ele retornar. Então, a sociedade também tem a sua parcela de responsabilidade. Os governos têm, a SUSIP tem a sua responsabilidade, tem, procurar ressocializar. E o DAE tem feito isso, através do DAE, escola, enfim, lazer. Agora, nós, enquanto sociedade, também temos que fazer. E nesse sentido, eu faço um apelo. Eu sempre digo, eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço. E por amar o que eu faço, eu peço a todos que não estão nos assistindo. Se vocês amam Jesus, amem o irmão encarcerado também e proporcionem a ele uma condição para que ele possa recomeçar. Essa questão, Major, por exemplo, da violência nos presídios, não só nos presídios, mas nas casas penais, nas delegacias. A gente vê, acompanha pelos meios de comunicação, uma série de motins, uma série de violência entre eles mesmos, que tem acontecido, tem uma certa frequência. Qual é a consequência disso para a sociedade e para o sistema prisional, no caso? E o que é que tem sido feito, por exemplo, para sensibilizar a população carcerária em relação a um ambiente mais, vamos dizer, mais humanizado para se viver nessas situações? Como meta dentro do sistema prisional, nós temos um trabalho voltado para a humanização do cárcere. Esse trabalho de humanização do cárcere começa pelo funcionário, porque o funcionário tem que estar preparado para atender de melhor maneira aquela pessoa que se encontra custodiada. Nós já tivemos muito mais no Pará eventos de violência. Nós temos hoje um controle das ações dentro das unidades prisionais. Mas, realmente, eu concordo com o Diácono Ademir, talvez a maior violência seja a discriminação. Porque, nesse momento, o preso está sob a responsabilidade do Estado. Nós temos todo o cuidado com relação à custódia, cuidado no sentido de mantê-los presos. A minha obrigação principal é mantê-los no cárcere, mas também trabalhar as questões de reinserção. Nós temos exemplos muito produtivos com relação a projetos, a trabalhos em parceria. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente vê a problemática, que a problemática é séria, precisa ser revertida, precisa ser mudada. Mas, também, esses projetos que acontecem, que mudam a mentalidade em relação ao problema. E, também, situações concretas que as coisas estão melhorando. Eu queria que você citasse algum desses exemplos. Nós, nós assumimos a superintendência do sistema penitenciário e buscamos fazer visitas. Nós vamos visitar, o superintendente vai visitar com a sua equipe, todas as 37 unidades prisionais, para verificar as demandas. E nós tivemos grata surpresa com relação ao envolvimento da sociedade civil organizada, da pastoral carcerária, principalmente em Redenção e Santarém, onde é desenvolvido um trabalho muito bom nesse sentido. Nós temos, também, visitado esses locais, reunido com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria, visando garantir uma execução melhor da pena, e, a outra parte, antes do cumprir da pena, a celeridade processual. Então, nós temos trabalhado, principalmente, no conhecimento da realidade do sistema prisional, e buscando ações que viabilizem a recessão. Basicamente, nós trabalhamos projetos que visam garantir ao preso a educação e o trabalho, porque entendemos que essas são as duas primeiras portas para a cidadania. Esse exemplo que você deu de redenção, o que, concretamente, é feito lá, que motive também a participação da sociedade? O que é que tem sido feito, assim, nesse caso concreto? Você falava desses exemplos que existem, desse inserimento, dessa participação da sociedade para melhorar a situação, para reverter o quadro. Não sei o que é que você poderia dizer em relação a esse exemplo concreto, né? Eu gostaria de dizer que, em redenção, existe um grupo de pessoas abnegadas, que são chamadas de madrinhos e padrinhas, que têm a liderança da irmã Luciene, um ícone nessa abnegação em favor do encarcerado, do trabalho junto à comunidade carcerária, é da pastoral carcerária. Então, ela desenvolve com essa equipe um trabalho muito forte nesse processo de reintegração deste homem à sociedade, na busca da reintegração deste homem à sociedade, como com o auxílio espiritual, com o auxílio à educação, com a busca de uma profissão e a pós-cárcere, com a recessão ou com a inserção desse regresso no mercado de trabalho. As várias etapas são importantes. Em relação à pastoral carcerária, Ademir, como é que vocês têm uma visão geral da situação do Estado? Como é que vocês procuram acompanhar? Muitas vezes, existe uma situação mais confortável, menos como acompanhamento na capital, mas em relação ao Estado, que é tão grande, eu queria que você fizesse um pouco de avaliação, como tem sido o trabalho da pastoral carcerária, em nível, assim, de Estado? No Estado todo, como ele bem colocou, os dois maiores destaques é a Redenção e Santarém. Está sendo começado, começou já há um ano, recomeçou um trabalho da pastoral lá em Marabá, também, sob a coordenação do padre Ianz, que também está um trabalho fantástico. A pastoral carcerária atua em três dimensões, social, jurídica e religiosa. A social, por exemplo, aqui em Belém. Esses cursos que nós estamos realizando, tem parceria. Pastoral carcerária, SENAC e SUZIP. Então, esse é um trabalho social que visa o resgate, a reinserção social do indivíduo na sociedade. E procuramos também, estabelecer uma parceria com a pastoral da família para acompanhar os familiares desses presos, que isso é fundamental. Porque quando a pessoa é presa, há o rompimento inevitável dos latos familiares. Quase sempre acontece isso. Então, a pastoral familiar vai ajudar nesse trabalho que a gente está costurando, justamente na visita às famílias, para manter esses latos familiares. Por exemplo, ainda dentro... Aí, no caso, está a banjinha toda de Pará. Vai ser o curso de... Teve um concurso de pintura ano passado, vai ter outro esse ano, com o tema da campanha da fraternidade. A gente espera que, pelo menos, 100 obras sejam escritas. O primeiro lugar vai ser 2.500, o segundo, 1.200, enfim, até... São quatro prêmios. São cinco mil reais no total de prêmios. Então, através desse trabalho, da expressão da arte pelo preso, os seus dotes artísticos, que a gente pensa que não, mas tem muito, muito trabalho bonito, a gente contribui para a sua reinserção social, para o resgate da sua autoestima. E a questão religiosa, também é extremamente importante. Teve um dia, numa casa penal, que depois que a equipe pastoral terminou o trabalho, um preso pegou e pediu a palavra. E ele chegou lá no Nambão, e disse, olha, eu queria ir aqui, pedi, com base em tudo que eu ouvi, queria pedir perdão a duas pessoas, dois colegas meus que estão aqui. E ele começou a falar e começou a chorar. Pediu perdão porque eu os ofendi, enfim. E não satisfeito só em falar, ele foi até os dois colegas, no meio de todo mundo, abraçou os dois, começou a chorar. Quando viu, todo mundo estava chorando. Então, quer dizer, esse trabalho de reinserção social, ele passa nessas três dimensões. Essas três dimensões. religiosa, jurídica e social. A religiosa, a partilha da palavra nas casas penais, a social, como eu falei, essa questão da visita às famílias, vai começar um trabalho intensivo agora. E essas ações satélites, como eu já falei, os cursos, concursos, enfim, a gente tenta ajudar a minimizar a situação, tanto deles como dos familiares. E a situação jurídica, em alguns casos esporádicos, nós temos três advogados, que de vez em quando, pegam um caso ou outro e ajudam. Nós já pegamos presos que, às vezes, passou do tempo, teve uns 10 anos atrás, teve um diretor de uma determinada casa, e me falou, Ademir, eu estou com um preso aqui, que está aqui há três anos e meio. Até hoje não foi feito nada. Aí o advogado da pastoral foi lá, verificou a situação e conseguiu libertado. Quer dizer, teve um ano que a gente conseguiu 80 habeas corpus, mas a pastoral, no setor jurídico, é uma situação esporádica, não é para substituir o Estado. A pastoral, ela funciona... É uma contribuição, né? Uma contribuição. Esse trabalho de parceria... Esse trabalho de parceria que a gente, graças a Deus, já vem realizando já há algum tempo. Pronto. Então, no terceiro bloco, nós vamos conversar um pouco desse trabalho de parceria entre a sociedade e o SUSIP, para justamente reverter um quadro, como a sociedade melhorar como um todo em relação a isso. Vamos dar mais uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida no terceiro e último bloco para falar sobre o sistema carcerário, o sistema prisional. Estamos de volta com o Diálogo Alberto, agora no terceiro bloco, conversando aqui com o agilho Francisco, Mota Bernardes, que é superintendente do sistema penitenciário do Pará, e o diácono Ademida Silva, coordenador da pastoral carcerária. Vocês estão acompanhando, né? Nós estamos falando um pouquinho da situação real do sistema prisional, da problemática, né? A superpopulação, violência, número de jovens, né? Que estão cada vez mais se inserindo nesse processo destrutivo. E como reverter essa situação? Então, o trabalho que tem sido feito, e a pastoral carcerária também, né? Tem muitas experiências nesse sentido, é justamente essa parceria que existe, essa mobilização entre sociedade e os órgãos competentes, a sociedade civil organizada, para ver o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado. Eu queria, Major, que o senhor comentasse um pouquinho em relação a isso. E também, como o que no sistema prisional tem sido feito para, por exemplo, como atividade, como organização para esses presos, terem mais possibilidade também de se reinserir na sociedade. Nós buscamos o trabalho, né? Nós temos que fazer com que a pessoa se ocupe, quer seja dentro do cárcere, quer seja extramuro. Buscamos o trabalho de todas as sortes possíveis, mas eu acho que o Estado em si, em todas as suas esferas, pode e deve contribuir. Nós temos alguns exemplos, onde Paragominas é um grande exemplo disso, onde a Prefeitura, o Poder Legislativo, editou uma lei que obriga a empresa que contrata com o município destinar um determinado percentual para a mão de obra de pessoas que se encontram no cárcere e que são egressos desses. Isso é um fato. Nós buscamos parceria com empresas privadas no sentido da utilização da mão de obra carcerária. Nós levamos projetos que visam garantir emprego para esse homem que se encontra dentro do cárcere. Então, esse resgate da cidadania, esse retorno à sociedade é feito de uma maneira voltada para o trabalho. Certo. A dignidade do homem também se constrói com o trabalho. É justo. E é um modo também da pessoa não retornar ao crime, porque se ele tem meios de sobrevivência, consegue levar para frente a sua vida pessoal, mas também a sua vida familiar, é muito mais difícil que ele retorne ao mundo do crime, ao mundo da delinquência. É importante que a gente fizesse também que existem pessoas que caminham para o crime por opção própria, mas existem aquelas que estão, de alguma forma, sem ter como garantir o sustento da sua família. Então, para esses, principalmente, porque temos que trabalhar com todos, nós devemos garantir, providenciar, fomentar o acesso ao trabalho. É isso que nós buscamos com essa parceria. Quando nós temos empresas que entendem esse nosso pleito, que compreendem a importância e a responsabilidade social que elas devem ter, e fazem projetos que visam a utilização da mão de obra, porque não é só pegar e colocar a pessoa que se encontra encarcerada para trabalhar. É necessário qualificar essa pessoa para o trabalho. Então, educação e trabalho caminham muito junto no sentido da recessão social. Por isso que o aspecto da humanização é fundamental, porque, tendo condições humanas, liga, Demir. Essa questão da reinserção social, da profissionalização, aconteceu para mim uma coisa muito gratificante no último curso que teve. Uma das, uma ex-presa, duas coisas importantes em sequência. Estava fazendo um curso de bolos e tortas, desse curso promovido pelo Senac. No terceiro dia, ela veio toda feliz. Ah, já fui contratada para fazer um bolo de casamento. e recentemente terminou um curso de decoração de festas e eventos. O que é que algumas ex-presas e esposas de presos também fizeram? Se juntaram e disseram, nós vamos formar uma cooperativa. Quem contratar algum trabalho, todas participam juntas e a gente divide os trabalhos. E com certeza, essas pessoas vão fazer trabalhos lindíssimos. Decoração de festas vivendo, quer dizer, quando você promove a dignidade humana, você resgata a autoestima. Então, ela passa a readquirir aquela confiança em si, aquela não vai caminhar mais cabeça baixa e vai confirmar aquilo que deve nortear a vida de cada um. Poxa, Jesus está comigo. Se eu fizer a minha parte, ele vai me abençoar. Quais são os trabalhos dessas parcerias, mas também desse reinserimento da pastoral carcerária aqui no estado do Pará? O que tem sido feito em relação a isso? Quais são os destaques que você colocaria em evidência do trabalho da pastoral nessas várias situações? Aqui, em Belém, especificamente, a questão desses cursos profissionalizantes, mesmo que cursos rápidos. E em redenção, como ele colocou, o trabalho da irmã que trabalha muito bem nessas três dimensões. E Santarém que está desenvolvendo um trabalho fantástico também. e agora a Marabá que está caminhando também, crescendo cada vez mais. Então, nós procuramos dentro desse tripé, a dimensão social, religiosa, espiritual, ajudar o preso no resgate da sua dignidade moral, social e cristã. Então, o concurso de pintura, vem aí a semana do encarcelado que vai ser em agosto. Nós já estamos, já vamos começar a pedir a partir da próxima semana que as casas penais acelerem a produção da questão dos artesanatos e já faça até um apelo aqui em público. Quem estiver disposto na semana do encarcelado a fazer uma exposição dos trabalhos de artesanato, que tem trabalhos lindíssimos na sua empresa, nós já fizemos em dois shoppings aqui na cidade, dois shoppings diferentes. Nós já fizemos exposição com sala que foi cedida para nós com o pessoal vendendo e a renda sendo revertida totalmente para eles. Então, é nessa linha que nós caminhamos. É uma parceria também, a proposta aqui no ar, como motivar todo o sistema no Estado. A Parcial Caçara entra com apoio logístico, a SUSIP faz seu trabalho de incentivar as pessoas, de proporcionar condições às pessoas para produzir esse trabalho e a gente provoca a sociedade no bom sentido para ver a realidade dos presos. Porque é uma coisa eu digo. Já que a gente está ao vivo, qual é a semana? A semana do encarcerado vai ser em agosto. A gente vai divulgar oportunamente. Mas, me parece que não tem a... Já está tudo programado, mas é na terceira semana de agosto. Parece que é a partir do dia 23. Inclusive, a TV Nazaré nas duas anteriores, ela participou e divulgou todos esses trabalhos. A gente certamente vai continuar divulgando. E já que a gente está conversando aqui, não é, Major? Essa parceria, talvez mobilizar os vários presídios, as várias casas penitenciárias que existem aqui no Estado para que desenvolva. Porque isso é importante. Porque se cria essa mobilização de cidadania naqueles presos, naquelas... Isso é fundamental. Só uma intervenção rapidinha. A importância da TV Nazaré, o alcance... Eu me orgulho de ser católico e de ter uma TV como a TV Nazaré. Não é porque está aqui, não. Porque eu estou aqui na presença de vocês, não. Mas o alcance que a TV Nazaré tem hoje, eu participei de um programa que dá a TV Nazaré do Janela Aberta. Olha o que a gente recebeu de telefonema, pessoas querendo entrar na pastoral caçal e pessoas querendo ajudar. Então a TV Nazaré tem dado uma contribuição e o senhor Major pode ter certeza que a TV Nazaré está aí, está no concurso de pintura, está apoiando, entendeu? A TV Nazaré está aberta aí para tudo que resgate a dignidade moral, social e cristã. Não só do nosso imunicacional, mas como de toda a sociedade de uma forma geral. O Major quer dizer alguma coisa, né? O Major, em relação a esse trabalho que tem sido feito também de motivação, de mobilização do preso, do detento para a sua recessão social. Eu quero dizer para aquelas empresas que pretendam aderir ao nosso projeto de recessão que a pessoa que vai trabalhar ela vai preparada para isso. Há todo um processo de avaliação, treinamento e acompanhamento. Então não há com o que se preocupar. Toda pessoa tem direito a uma segunda chance, a uma oportunidade. e nós estamos buscando nesse cárcere mais humanizado realmente dar essa segunda oportunidade, terceira oportunidade e eu creio que quantas foram necessárias para essa pessoa retornar ao convívio social. É, são fundamentais. Eu acho que uma mobilização como essa, uma semana onde as pessoas trabalham, desenvolvem a autoestima também, mas desenvolvem a criatividade, eu acho que isso é fundamental. Um trabalho dessa parceria, que é importante, que as pessoas participem, cada sociedade como dizia o major antes desses exemplos que acontecem no Estado, mas também a sociedade organizada procure dar própria contribuição para que esses eventos sejam cada vez mais frequentes e se crie essa mobilização porque a gente muitas vezes vê a situação do sistema penitenciário com todas essas problemáticas, um sistema muitas vezes falido porque ao invés de reeducar reeducar para o preso ou aquele que passou por aquela situação devido a várias causas, uma reinserção social muitas vezes não acontece porque não existe essas possibilidades de trabalho, de mudança de mentalidade, então essas parcerias são fundamentais, não é verdade? E a partir do momento que você estabelece essas parcerias, que você promove a participação popular, as pessoas vão conhecendo que dentro das casas penais tem pessoas que tem uma tendência à violência, mas 90% da maioria quer buscar uma vida nova, quer se ressocializar, mas se chega aqui fora enquanto as portas fechadas, aí realmente a situação fica difícil. É, é a questão dessa humanização, não é, Major? O fato de, porque, infelizmente, hoje ainda acontece que mais de 70% retorna, segundo estatística, segundo dados, um grande número retorna ao crime ou retorna ao presídio, retorna, então precisa que a sociedade crie mecanismos, crie possibilidades para que essa coisa se reverta, para que essa coisa melhore, então esse tipo de trabalho onde a dignidade humana é colocada em evidência é fundamental, não é? É fundamental, esse tipo de trabalho, por exemplo, que a pastoral carcerária desenvolve, é fundamental o trabalho que empresas que são parceiras nesse pleito desenvolvem, é fundamental a conscientização da sociedade que é preciso que esse homem volte melhor do que entrou, mesmo no universo que nós temos, carcerário que nós temos hoje, é importante que cada um faça a sua parte, o Estado enquanto SUSIP, enquanto superintendente do sistema penitenciário faça a sua parte, mas também aquelas empresas e pessoas que quer com trabalho voluntariado, quer como uma ação integrada de uma empresa possa dar a sua parcela de contribuição, só assim nós podemos garantir um retorno melhor dessa pessoa. Quais são as principais perspectivas, as principais diretrizes em relação a esse ano de 2011 da SUSIP? Nós vamos atacar frontalmente a questão da superpopulação, com a construção de algumas unidades, resolve o problema? Não, não resolve o problema, alivia, atenua. Outro aspecto é a questão do monitoramento eletrônico de presas, que também visa garantir um outro modelo de custódia. Como é que é esse monitoramento? Para quem está nos acompanhando ter uma ideia de... Existe um equipamento que pode ser pulseira ou tornozeleira, que contém um GPS, que é, vamos dizer assim, captado esses sinais e determina o ponto onde está a pessoa. Esses sistemas, ele pode ter área de inclusão e exclusão, com que permite que a pessoa possa, por exemplo, ficar dentro de um determinado local, que ao sair seja informado, você deve retornar. você está infringindo a norma. Esse é um novo modelo de acompanhamento, por exemplo, de presos numa saída temporária. Os resultados têm sido... Eu sei que em algumas unidades da federação já estão experimentando esse tipo de procedimento. Tem sido positivo em relação a essa... Sim, eu estive visitando São Paulo, eles tiveram um resultado muito satisfatório e nós pretendemos... Porque o que se quer é um serviço. Se busca serviço. O serviço é monitoramento. Se A ou B faz, isso não interessa. Interessa que essa pessoa possa ser acompanhada durante o período que esteja sob, por exemplo, uma decisão de saída temporária. Nós estamos quase chegando ao final do programa porque o programa passa rápido e a gente ficaria aqui tanto tempo. Em relação, eu acho que é importante também porque quem está nos acompanhando pode se perguntar o que é que eu posso fazer para... Já que existem os governos competentes, existem os órgãos competentes que resolvem... Existe a pastoral carcerária que trabalha nisso. Como nós, sociedade, quem está acompanhando aqui, a pergunta que eu faço por dois. Como nós podemos participar desse processo? O que é que a gente, eu como cidadão, posso fazer para ajudar nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de comportamento, para reverter um quadro tão grave da nossa situação atual que cria tanto medo, tanto pavor na população que é a relação da violência? Primeiro lugar, não julgar. Porque muita gente julga ou pré-julga. Segundo lugar, não fechar as portas, não discriminar quando a pessoa sai ou mesmo quando está lá dentro. Seja não discriminar não só o preso, mas também não discriminar os seus familiares. E terceiro lugar, se engajar de vez nessa causa, cada um, pode ser, por exemplo, se alguém quiser participar da pastoral carcerária, telefone é 9941-7071. Repita. 9941-7071. é só nos procurar que não precisa necessariamente visitar presídio. Nós temos hoje aqui em Belém cerca de 90 pessoas que participam da pastoral carcerária. São 11 ou 12 casos penais incluindo as seccionais. Então pode participar da pastoral na visita aos presídios, pode participar na visita às famílias e também nos ajudar porque a pastoral carcerária não é só a demia, é toda uma equipe, nós somos uma equipe, todo mundo com o mesmo nível de importância, procurar nos ajudar nesse sentido. E as empresas, por exemplo, enquanto não sai essa lei, abrir, vamos acreditar, vamos abrir, abre uma vaga. Eu encontrei um ex-preso numa empresa, uma empresa que só trabalha com equipamentos eletrônicos caríssimos e estava lá um rapaz que foi preso por assalto. Então quer dizer, deram voto de confiança para ele. E até se você me permite, rapidinho, até lembraria o seguinte, rapidinho, vou tentar ser rápido, um trecho do poema de casa do Monte Andai, que diz, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mas que coisa é o homem que há sobrenome, uma geografia, um ser metafísico, uma fábula sem signo que é de monte, apenas deitar, copular, a espéria que do abdômen brote a flor do homem? Quanto vale o homem? Os homens estão lá fora, estão na rua, mas na rua não cabem todos os homens. A rua é menor que o mundo, o mundo é grande. Então eu digo, as pessoas estão nos assistindo, o mundo é grande. Então por que não abrir espaço para os nossos irmãos encarcerados? Nós não somos donos da razão, nós não somos donos da verdade. Nós não temos que atirar a pedra, vamos perdoar. Errou, ele tem sim, a pastoral não prega a impunidade. Errou, vai pagar o tempo que lhe é devido. Vai pagar com dignidade, com trabalho, com lazer, enfim, mas, ele tem que ter uma chance de recomeçar de novo. Então isso é que é importante. Valeu. Deixa o nosso programa chegou ao final, certamente, teríamos tantas outras coisas para falar, mas eu acho que aquilo foi fundamental. Eu queria uma consideração final que vocês dissessem em relação à problemática do sistema penitenciário. Nós queremos dizer que, primeiramente, é possível fazer algo e nesse propósito que eu assumi a missão e dizer que as pessoas que queiram de alguma forma nos ajudar procurem a Suzipe na rua Santo Antônio com a Freigil no antigo prédio da central de polícia muito conhecido em Belém do Pará. Quero dizer que nós estamos dispostos a receber qualquer tipo de proposta de projeto analisar porque o nosso grande desafio além da custódia é a humanização do cárcere. Eu gostaria, Eduardo, que você me abrisse dez minutos para mandar um grande beijo para minha mãe que nos assiste hoje lá em Santarém e também trabalha e trabalhou na pastoral carcerária. Um grande abraço. Aproveita para mandar um abraço para toda Santarém que eu sei que acompanha bastante a TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. Ok? Mas eu desejo sucesso porque está começando nesse trabalho. É um trabalho com grandes desafios mas eu acho que é um desafio que precisa ser enfrentado porque humanizar o sistema carcerário é uma urgência da atualidade da questão do Brasil mas também da questão do Pará. Desejar boa sorte nesse trabalho. E também na pastoral carcerária desejar essa continuidade que as pessoas participem. E você que nos acompanhou você também pode participar pode ajudar pode se interrogar assim o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como é que a gente pode reinserir esse preso esse egresso do sistema penitenciário na vida normal da sociedade? Obrigado pela audiência obrigado pela preferência quero lembrar que no próximo programa nós vamos falar sobre imposto de renda e casa própria com financiamento da casa própria. Como é que a gente você pode participar mandando perguntas tirando dúvidas então a gente espera a sua participação. Um grande abraço e até o próximo programa.